Tô com uns amigos na party E ela perguntou se você era Sprite Na cara estampada na boate Minha voz estoura no labo, got it Eu não ando com esse bloco, borre vida Nas minhas costas vi e eu não nasci boy, nigga Só faço minha grana como tem que ser Mas não vou deixar mais a grana me ter Eu juro, mano, eu tô sempre cansado Carrego fantasmas do passado Dentro do meu ghost não tem ghostwriter Só escrevo o que eu tenho pensado Gasta mais esse canudinho E ela me pergunta por que eu sou assim Muito mais que estar, eu sou astro Sempre mudo tudo onde passo Brilho muito, ela adora meu drift Nem eu ponho som, jogo slime no beat Eu sei que é mau, mas vou gastar tudo em kit Nos conhece e paramos de evitar blitz O lema do time é stay high Começando a noite e terminando é steakhouse Clima de segunda é só lo-fi E dias depois eu quero o seu trap house Por que cês são tão sensal não? Por que cês são tão sem swag? Seu nada não tem nada de special Esse seu deep eu levo dentro da minha shoulder bag Nós não compramos rap, odiamos Miley We got the pure Asian from Smiley Mesmo sad boy tomamos o baile Mas é porque ela enjoa dos cara que copia o cutie Tô com uns amigos na party E ela perguntou se será Sprite Minha cara estampada na boate Minha voz estourando na Bugatti Vroom Eu não ando com esse broke boy Vida, nas minhas costas vi e eu não nasci boy Nigga, só faço minha grana como tem que ser Mas não vou deixar mais a grana meter Esse papo de escutar vozes não é eu ririco Quase toda parte triste disso é empírico Eu quero ser tomada e você é um momento pra tu Eu trato a depreco, mas não, eu tenho filho tu E gasto calma no fugi Jantamos no topo, baby, batatas e fundi Nossas saudas viraram rene e amor eu confundi Gomito, o bife, a molho é mim, mijo, fingi Baby, não me assiste que esse filme é triste Mas é slime she's true Vem viver comigo essa dor triste Blacks on my neck and my pink cream Te falei que era errado viver assim Mas me falaram que é arte Mano, eu sou real e é verdade Eu não perco tempo e repito que essa merda é um show de autenticidade աotкра assistant Kom Idho Bud 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 Bud